Vem danada! Vem neném, vem com papai Vem neném, vem com papai Vem sem pico, não faça brigada Vem sem pico, não faça brigada O neném tá com fominha Leitinho, o papai vai dar O papai tá com fominha Não quer ver neném chorar Papai só não quer ver O neném chorar Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Tá com fominha, neném tá com fominha Vem papai, vem papai Vem danada! Vem neném, vem com papai Vem neném, vem com papai Vem sem pico, não faça brigada Vem sem pico, não faça brigada O neném tá com fominha Leitinho, o papai vai dar O papai tá com fominha Não quer ver neném chorar Vem neném, vem com papai Vem neném, vem com papai Vem sem pico, não faça brigada O neném tá com fominha Leitinho o papai vai dar O papai tá com fominha Não quer ver o neném chorar Papai só não quer ver O neném chorar Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Tá com fominha, neném tá com fominha Vem papai, vem papai Vem danada